Pra quem não acreditou que o mudão ia girar O mundo já girou, eu sei que Deus estava lá Quando eu mais precisei pra poder compor e cantar Na sinceridade, com todo respeito, mandando o som Vários não acreditou, em um castelo que eu sempre sonhei Eu vejo que hoje ele não desabou, Deus abençoou Estava comigo nos momentos bons e também no período É nessas horas que eu tinha um amigo pra me apoiar e livrar-me do mal Que eu sonhei, eu quero viver, essa vida que Deus me proteja Me dê proteção a todo amor, eu mereço de mim a fortaleza De naveira na pista, neguinho abençoado Cheio de ouro no pescoço, a cara do enquadro As batipolsos, bico em vez de aumentar o salário Eu sei que isso tudo é fruto do trabalho Tu lembra mãe, quando falei que eu ia te dar uma coma Levar os meus sobrinhos pra conhecer Barcelona O mundo já girou e olha só nós nas vistas à tona Obrigado meu Deus, por me dar essa honra Obrigado meu Deus, por me dar essa honra Obrigado meu Deus Minha canetada que destrói, eu vou indo nessa levada Eu mesmo puxo o bonde, representa na baixada Montei um time, mostro mais um hit que emplaca É o DJ Nenê que tá no toque da parada Eu acelero forte e atiço todas as mercenárias Foi Deus que abençoou, eu vou seguindo minha jornada Eu vou seguindo minha jornada Meu Deus, a cada dia que vai se passando Eu me sinto mais abençoado Joga essa chuva de bênção em mim Foco no progresso, marcha no foguete Sem perreco, tô atrás do din Somos importante, neck no pisante Mais um que encanta no alto-falante E pros criticante, eu sou cativante Sete do Nenê, Deus me abençoando É pro Nenê, é pro Nenê É pro Nenê, é pro Nenê Eu mesmo quero roletar, quebrada, tromba Moleca do verdadeiro futuro, tudo, toda massa Me libertar do discurso, cabuloso da NASA Hoje o discurso é eu que faço, não é fácil Quebrada, Deus quis saber, sem maldade Ele me livrou de todos falsos e apilantragê Fé e coragem, sem massagem É só ir sem medo e acordar cedo que ele age Desse jeito, meu parceiro Neguinho favelado, a cara do enquadro mais abençoado O controverso do regresso, sentindo contrário Um forte abraço aí parceiro, tchau, obrigado Desse jeito, meu parceiro, neguinho maluqueiro A cara do enquadro mais abençoado O controverso do regresso, sentindo contrário Um forte abraço na minha parte, tchau, obrigado Meu senhor, o pastor é o senhor Vale se jogando, Deus vem me salvando O dia a dia, pai, só tenho a te agradecer Te agradecer, por isso que eu tô com o nenê Tem o Cadu e o Negu e o STM Valeu, brendola e o meu mano aqui E o GP que chegou pra fortalecer E essa nossa união E junto é formação de família É só menino bom Tô com o DJ Kaique e o meu mano chininha Só juntando a de cem, as garupa também E os lobo-guará Tamo focado, especialista pra contar Tamo focado, juntando a de cem Também a de lobo-guará Tamo focado, juntando a de cem Também a de lobo-guará Deus que deu o dom a ele e toda a clemência Tamo focado, juntando a de cem Também a de lobo-guará E eu, eu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau